A China deu um grande salto nas profundezas da terra, com um ambicioso projeto de perfuração. O país asiático pretende atingir uma profundidade de 10 mil metros na crosta terrestre. A China iniciou um projeto de perfuração sem precedentes, para explorar a crosta terrestre. Essa expedição científica tem como objetivo fornecer informações valiosas sobre a estrutura interna e a evolução de nosso planeta. No enigmático deserto de Taklamakan em Xinjiang, no noroeste da China, uma ousada equipe de cientistas e trabalhadores embarcou numa viagem incrível. O desafio é enfrentado com equipamentos colossais de 2 mil toneladas, incluindo tecnologia de ponta, que é crucial, dada a dificuldade de escavar estas rochas em condições extremamente áridas. Em 27 de agosto de 2023, a equipe conseguiu perfurar até 6 mil metros de profundidade. Isso é mais que o dobro da altura do famoso Burj Khalifa em Dubai. E ainda um longo caminho a percorrer, com uma duração prevista de 457 dias para esta missão épica. Esses intrépidos exploradores continuarão a mergulhar nas profundezas, penetrando mais de 10 camadas continentais para desvendar os segredos escondidos sob os nossos pés. Os objetivos são duplos. Por um lado, a investigação científica procura estudar os estratos profundos da crosta terrestre, fornecendo evidências físicas para melhor compreender a evolução geológica do nosso planeta. Por outro lado, a exploração também tem uma finalidade prática, a procura de petróleo e gás. Numa região tão difícil e desafiadora como a Bacia de Tarim, Essas reservas poderão mudar a dinâmica energética da China e ter um impacto global. Embora este poço seja um feito impressionante, não é o buraco mais profundo já cavado por humanos. Esse título pertence ao Poço de Perfuração Superprofundo Kola na Rússia, que atingiu impressionantes 12.262 metros em 1989, após quase duas décadas de trabalho. A exploração da crosta terrestre é crucial para compreender a estrutura e evolução do planeta. Ao perfurar o poço mais profundo da história chinesa, serão obtidos dados para analisar a composição da crosta terrestre, as placas tectônicas, a formação de montanhas e a atividade sísmica. Além disso, espera-se revelar detalhes sobre os recursos naturais. Este projeto não reflete apenas aos avanços científicos e tecnológicos, mas também a determinação humana em desvendar os mistérios do planeta, enquanto o mundo assiste maravilhado a esta emocionante odisseia rumo ao desconhecido. Paralela à exploração do espaço exterior. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho